Para vocês que falam que eu nunca pareço, olha daqui a pouco, aí daqui a pouco vai ter mais um canal do risco, então vá lá assistir, esse pulmão é como um filme aí. E agora com vocês, TJ Rafa Lima, vai! A Rafa, eu tô desacreditada. Porra, Rafa! Aí eu tô aqui dançando mesmo, aí olha que aparelho do meu lado, chamando o seu nome pra sair do amor, tem que ser um bebê. Tô falando com ela! Que a vida tem pra lá, parceiro, e a gente é só passageiro e precisa partir! Ai meu Deus, eu achei a pessoa que tá cantando essa música agora! E aí fica a dúvida nessa quinta-feira, hoje o Gabriel soltou que a gente já tá casado. A gente tá casado, meu amor? Não! Mas você disse que a gente tava casado! Não lembro! Por que que você não lembra, meu amor? Você não lembra, não fiz! Não! Mas você não lembra, não fiz! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.